O tiro também, o Luan, abre o 3, sozinho, o carinha bateu pro gol, o Thiago Roupi. O jogo começa mesmo, bem agitado, bem agitado, não é um Corinthians todo fechado, ou fechado, o tiro pro gol. Agora bateu o Reinaldo, e bateu o gol, a vuna pro Arboleda. Paulinos, olha como o Arboleda aparece, ó. Difícil, hein? Parece que ele tá com o gol. No primeiro tempo, abriu a cobrança, Arboleda subiu, toca de cabeça! A bola fica, Pereira e Campolini. Mas ele deixou a perna, ele tropeça no cruzamento. Depois, ó, o pé agora, ó. O problema é que a perna dele ia mandar a bola pro gol. Mas ele faz a defesa, ele faz a defesa. Repara que quando ele defende a cabeça do Arboleda e a bola escapa, ela bate na perna direita e quase vai pro gol. Aí a canhotinha resolve. Joga a bola no Hudson, vai ao campo de ataque o São Paulo, vem pelo meio o Anthony, boa a bola pro Emanis. Joga na esquerda, tem o Everton, mas ele bate pro gol! Cássio! E o Cássio faz uma defesa sensacional, ela tinha! Endereza o time do Corinthians com o Ramiro. Bota a bola na frente, o Gustavo fechou, o cruzamento é pra ele, o toque de cabeça! Não saiu em cheio dessa vez. Na movimentação, ele tinha a chance de botar e como botou o corpo na frente do Arboleda. E conseguiu... Olha a bola do Everton Felipe. Tirou o Gustavo. Cai a bola no Anthony. Outra vez pra área, subiu o Hudson, não! Vem a compressa do escanteio pro time do Corinthians. Olha a cabeçada pra fora! Uma chance do Henrique, claríssima pra cabecear pro gol! Deu mole a defesa do São Paulo. Veja como ele se movimentou, nem o Arboleda chegou. É linho, é susto em campo. Se alivia na arquibancada, mandando ver. Olha o Hernanes! O Hernanes tentou dar uma voltinha, uma letrinha, pra dar o passe, não deu certo. Lula meteu o pé! Olha a bola batendo no jogador do Corinthians.